Obrigado, deputada Mônica. Deputada Marta, por favor. Quero falar, presidente. Ok. Sem som, Marta. Já, já, Valdeque. Presidente, bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, externar aqui nossa solidariedade ao nosso queridíssimo deputado Noel de Carvalho, nossas orações para que ele retorne ao nosso convívio de uma forma muito rápida. E eu queria fazer duas bravíssimas considerações. Primeiro, obviamente, apoiar a iniciativa de vossa excelência de conduzir no mês de abril que as sessões do plenário sejam todas de forma remota. Ok. E quero não apenas falar aqui sobre a situação grave com que passa o estado do Rio de Janeiro, na questão dos leitos, na questão da bandeira vermelha em alguns lugares, já a bandeira roxa, as dificuldades que os profissionais dos nossos gabinetes têm para vir trabalhar. Mas eu quero falar sobre a ótica da produtividade. Ficou claro que essa casa não só se adaptou, como produziu muito. Quero lembrar aqui que só a Comissão de Saúde teve a oportunidade de exarar cerca de 700, quase 700 pagueceres orais em todas as sessões. Nós tivemos quase 400 sessões extraordinárias. Então, estamos treinados, capacitados, e a nossa produção foi excelente e continuará sendo. Quero rapidamente, presidente, aproveitar esse momento para dizer que, no último dia, 30 de março, o governo federal impetrou embargos de declaração na nossa ação, que ganhamos a liminar para ampliação dos leitos e recontratação dos servidores que atuam nos hospitais institutos da rede federal. E ontem, no dia 5 de abril, tivemos a notícia que os embargos de declaração não foram acolhidos pela juíza. Quero fazer aqui um agradecimento pessoal ao procurador dessa casa, doutor Rodrigo, que está à frente desse processo. No próximo dia 14, teremos uma audiência com a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde para, assim, apresentar as razões e contra-razões da nossa ação. Então, só dizer aqui que a ação promovida pela Comissão de Saúde, quero agradecer aqui a atuação de todos os integrantes da Comissão de Saúde que entenderam da necessidade dessa decisão, agradecer o apoio de vossa excelência, a competência do doutor Rodrigo e dizer que a gente espera verdadeiramente que, no próximo dia 14, tenhamos boas notícias no que se refere à ampliação de leitos e recontratação dos servidores que atuam nos hospitais federais. Obrigada, presidente. Ok. Deputada Renata, por favor. Bom dia, deputadas, deputados. Bom dia, presidente. Acho que a sua decisão é muito acertada nesse momento em que a gente vive o pico da pandemia, onde a gente tem não só as UTIs lotadas, mais de 90% das UTIs no estado do Rio de Janeiro estão lotadas hoje. Hoje a gente tem cerca de 700 pessoas à espera de um leito de UTI e cerca de mil pessoas à espera de um leito adequado. Ou seja, a gente está numa situação limite do caos sanitário e, portanto, uma ação como o de vossa excelência, que traz as restrições como um elemento central, é fundamental nesse momento. Então, quero aqui reconhecer a importância da atitude de vossa excelência, mas não só isso, também referendar a proatividade que a Assembleia Legislativa tem constituído nesse um ano de pandemia. A gente está vendo o quanto que as pessoas estão padecendo, inclusive não só com a falta de emprego, não só com a falta de leitos nos hospitais, mas também com a fome. A gente viu que o estado do Rio de Janeiro, pesquisas já apontam que é o estado mais desigual do país. Ou seja, a diferença entre muito ricos e muito pobres ficou ainda mais evidente diante da pandemia. Então, nesse sentido, é importante demais ressaltar aqui a proatividade da Assembleia Legislativa em superar essa lógica de desigualdade, em especial no que tange, senhor presidente, ao programa Supera Rio, apresentado por vossa excelência, garantindo ali a possibilidade de auxílio emergencial à população mais vulnerável e também o fomento às pequenas e microempresas. Então, eu acho que é fundamental que essa casa também se preocupe com um calendário que garanta o pagamento do Supera Rio. Que essa casa possa constituir um diálogo franco com o governo do estado para que as pessoas que hoje não têm condições como nós de fazer o isolamento social, tenham mínimas condições de não passarem fome dentro das suas casas, não passarem necessidade, como nós estamos vendo. Então, é fundamental. Essa casa fez o seu dever e cumpriu com a sua obrigação, tem cumprido com a sua obrigação diante dessa situação de pandemia. Mas nós precisamos fazer com que os projetos de lei que nós aprovamos nessa casa, que já viraram lei no estado do Rio de Janeiro, sejam cumpridos. E aí, quero ressaltar também os despejos que estão ocorrendo em tempo de pandemia, as ações policiais que estão ocorrendo em tempo de pandemia. Então, a gente precisa também acionar a sensibilidade do governador para que minimize os impactos na população que já está passando fome, que já está passando sede, inclusive tem muitas favelas e periferias que não têm água ou uma água de péssima qualidade. Então, superimportante que hoje também debateremos a questão da CEDAI. Então, gostaria aqui de deixar essa série de preocupações para que a gente possa fazer o diálogo necessário e urgente com o governo do estado para que garanta o auxílio emergencial, que garanta água boa para todos, que garanta a possibilidade das pessoas estarem na sua casa sem passarem sede, sem passar fome, sem passar as dificuldades que todos nós já estamos vivenciando com a pandemia. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Renata. Deputado Valdeck, por favor. Presidente André Ciliano, deputadas e deputados, as minhas primeiras palavras aqui são, obviamente, em direção ao deputado Noel de Carvalho, desejando que ele tenha a mais completa e rápida recuperação. Estamos todos sintonizados com o Noel e torcendo muito para que ele volte ao nosso convívio em muito breve. Em segundo lugar, André, eu queria dizer o seguinte, há mais de um ano, desde aquela primeira reunião que nós fizemos sobre a pandemia na sala da presidência, no Palácio Tiradentes, depois que você voltou... Dia 12 de março, quinta-feira. Dia 12 de março, depois que você voltou de uma reunião com os chefes dos poderes, do MP, enfim, eu acho que a Assembleia vem se colocando de maneira muito firme, muito positiva e muito acertada em relação à pandemia. Eu quero apoiar essa sua nova medida, eu apoio integralmente, e dizer também, como outros já disseram, que o funcionamento da Assembleia, seja nas sessões totalmente virtuais, seja no regime híbrido, não comprometeu a produção legislativa do Parlamento Fluminense. Ao contrário, ao contrário, o nosso trabalho foi muito intenso e eu acho que realmente, dadas as circunstâncias atuais, é preciso que nós também voltemos a dar o exemplo em relação ao distanciamento social. Não acho que seja coincidência que o Rio de Janeiro tenha a mais alta taxa de letalidade entre todos os estados da federação, confrontando o número de óbitos com o número da população, não acho que seja coincidência em relação à nossa taxa de desigualdade, Renata. Esses fenômenos não são dissociados, ao contrário, é por sermos muito desiguais que a Covid mata muito no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu quero apoiar a medida que é anunciada pelo presidente André Siciliano e dizer que a gente precisa, como Parlamento Fluminense, fazer ainda mais, pressionar ainda mais as autoridades executivas, porque, além de garantir o atendimento em saúde, a gente precisa garantir comida para a sobrevivência das pessoas. Ou as pessoas vão morrer de Covid ou vão morrer de fome. Então, é muito importante que a gente tenha uma ação ainda mais assertiva para além dos projetos e das iniciativas que nós temos aprovado aqui, o auxílio emergencial Supera Rio, aliás, é o marco entre todas essas iniciativas. Mas, assim, é muito importante que o Rio de Janeiro entenda que, para combater a pandemia no estágio de desigualdade, desemprego, exclusão social do que nós estamos no Rio de Janeiro, a gente precisa garantir saúde, atenção em saúde, os leitos pelos quais nós temos lutado. A deputada Marta Rocha falou agora há pouco da ação que nós estamos movendo para garantir os leitos dos hospitais federais, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, garantir condições de sobrevivência. Um grande geógrafo, André, o José de Castro, ele nos ensinou que a fome é a manifestação biológica da desigualdade. A gente precisa combater a fome no Rio de Janeiro e também virou um quadro absolutamente endêmico. Então, apoia a sua medida, presidente. Obrigado. Então, vamos passar para o ponto seguinte. Na verdade, nós temos um prazo em relação ao projeto de lei que nós aprovamos da mudança do nome do Maracanã. Na verdade, Maracanã eternamente será chamado Maracanã. Mas, eu queria ouvir os líderes, porque eu quero encaminhar uma recomendação ao governo. Minha intenção era fazer uma homenagem ao nosso rei do futebol, o atleta do século, o maior jogador de futebol de todos os tempos que o mundo produziu. Queria fazer essa homenagem em vida ao Pelé e manter, como todos nós sabemos, o nome do jornalista no complexo. Mas, eu quero dividir com vocês essa indicação que eu pedi ao governo para aguardar que nós iríamos tomar uma posição no plenário, ouvindo os líderes. Deputado Luiz Paulo. Presidente. Presidente. Seguida, deputado Alexandre que não aploque. eu acompanhei essa tramitação em plenário, muito de perto. Até fui abordado também na rua por um botafoguense de primeira hora, alegando que o melhor nome seria de Garrincha, por ter nascido aqui em Pau Grande, na nossa Baixada Fluminense e verifiquei muito de perto a reação midiática ao projeto. E também conheço muito bem a sua intenção em relação ao estádio e a manutenção do nome de Mário Filho, do jornalista, que foi dono do jornal dos esportes, do complexo do Maracanã. Aliás, queria lembrar que o primeiro nome do Maracanã, deputado Renata Sousa, não há de lembrar porque é muito jovem, foi prefeito Mendes de Moraes, que foi quem o construiu. Mas era um prefeito polêmico, gostava muito de receber presentes, de ganhar relógios, aí aboliram o nome dele do Maracanã. Então, o Maracanã já passou por nomes diversos, até se tornar Mário Filho. E, na época da Copa do Mundo, nós fizemos audiência pública aqui na Assembleia Relativa contra a mutilação do Maracanã tombado. E, mesmo assim, foi mutilado. O Maracanã de hoje, de 60 mil pessoas, não é o Maracanã que eu assisti Brasil e Paraguai com 178 mil pessoas. O Brasil ganhou de 1 a 0 para se classificar para a Copa. Então, estou voltando ao passado para poder dizer que eu entendo toda a concepção desse projeto e a importância grandiosa que Pelé teve para o futebol brasileiro. Nenhum outro jogador do futebol brasileiro brasileiro e eu sou um aficionado de futebol, teve as virtudes do Pelé do seu ponto de vista futebolístico. E é um ex-jogador ainda em vida que se tornou campeão do mundo em 1958 com apenas 17 anos. Copa que eu ouvi no rádio com muita atenção. estão dito todas essas preliminares, senhor presidente. Mas eu queria dizer que a questão central hoje é a pandemia. Há um conjunto de opiniões na mídia bastante contrário à mudança da denominação. Então, como este não é o tema central, não é o tema da nossa luta, eu acho que seria uma grandeza de vossa excelência o apoio do parlamento que nesse momento histórico a gente abrisse mão desse projeto para outras lutas de maior envergadura para a sociedade fluminense. Então, eu estou trazendo aqui um treinamento que eu concordaria, se esse for desejo da maioria de vossa excelência, com o veto ao presente projeto de lei, com medida de humildade, de grandeza, de reconhecimento que a pandemia é a questão central. Muito obrigado. Deputado nunca pretendeu mudar o nome informal do estádio que é Maracanã. Maracanã se dá pela Avenida Maracanã, pelo Rio Maracanã, e isso jamais mudaria. Da mesma forma que o Morumbi continua se chamando Morumbi, mesmo tendo o nome Cícero Pompeu Estoledo, o Engenhão continua se chamando Engenhão, mesmo antes, sendo João Avelãs de hoje, Nilton Santos. Enfim, isso não mudaria. Mas o fato é que aconteceu essa divergência. Eu acho que cabe a nós termos a sensibilidade também de ouvir a sociedade, que foi ela que nos colocou onde nós estamos, e seguir esse entendimento. Todavia, presidente, eu acho que é importante, teve uma situação que foi colocar no projeto que poucos citaram, mas que é muito importante. A gente vai ter a concessão agora do Maracanã. Espero que essa concessão venha de fato dar a ele a estrutura, dar a ele a manutenção e dar a ele os equipamentos necessários. Sabe que o Maracanã hoje só é utilizado para jogos, isso é muito ruim, nenhum estádio do mundo, grande estádio do mundo, isso acontece, você tem ali restaurantes, lojas, enfim, e isso não acontece no Maracanã. Mas é importante a gente lembrar da questão do name right, presidente. A gente sabe que muitas vezes nas concessões o nome é vendido, mesmo que continue o apelido, o name right pode ser vendido. Então, se eu não me engano, nesse PL tinha uma questão que não poderia ter o name right modificado. Com o veto total, a gente volta a ter essa permissão. óbvio que para quem vai fazer a concessão, o concessionário isso é bom, isso atrai investimentos, mas se nós estamos aqui atendendo um clamor popular de não mudar o nome, que a gente continue com essa parte da lei que não permite a mudança ali do nome para um nome comercial, que continue sendo Mário Filho e aí Complexo Maracanã. Obrigado, presidente. Para discutir, presidente, vamos ser breve, pedir três minutos para cada um. Então, Mink e Renata, no final vou falar e vamos encaminhar, por favor. Presidente André Siciliano, primeiro, assim, muito rapidamente sobre o ponto anterior, eu queria me somar às pessoas como Valdeque Carneiro e várias outras que se solidarizaram com a proposta de Vossa Excelência, que é o nosso líder que está defendendo o Rio de Janeiro e que não se submete. Então, assim como houve o apoio às instituições de pesquisa, a ajuda emergencial, auxílio emergencial estadual, que a gente cobra que comece logo. Em suma, todas essas questões e, portanto, seguimos a vossa liderança e apoiamos integralmente a sua posição contra a asfixia do Rio de Janeiro. Em relação a esse tema do Maracanã, eu ouvi atentamente o Luiz Paulo e o Kinoploch e eu acho que os argumentos deles são razoáveis. É porque a gente está numa luta tão grande, enfrentando situações tão complicadas e agora o próprio governo federal que quer nos asfixiar e toda a questão da pandemia, do auxílio, eu acho que para uma bola dividida, numa questão de nome, independente das razões que vossa excelência apresentou, que sem dúvida nenhuma tem fundamento, eu acompanho o Luiz Paulo e o Alexandre Kinoploch que nesse momento seria abrir um flanco em relação a questões que são muito mais essenciais do que essas e, portanto, então, sem entrar no mérito por uma questão de luta política, consciência e oportunidade e de foco eu acompanharia as posições defendidas pelo Luiz Paulo e pelo Kinoploch no sentido que não é a hora de abrir uma divergência por um tema que não é tão essencial para nós, independente da justiça das questões levantadas por vossa excelência. Eu queria, eu vou usar a palavra um minuto porque eu ia falar um pouquinho do que o Luiz Paulo falou mas eu vou acabar entrando num tema e depois a Renata termina. Bem, questão de oportunidade nós aqui não deixamos de votar nada. No ano de 2020 nós fizemos 351 sessões extraordinárias fora as ordinárias. Votamos naqueles primeiros meses, março, abril, maio, junho, 100% Covid. Em nenhum instante nós nos distraímos com a questão do Covid, comissão, que a deputada Marta conduziu muito bem, que acompanhou os gastos da saúde, assim como nós discutimos logo também no início com Luiz Paulo a questão da água, onde nós notificamos o Ministério Público, Tribunal de Contas todo pedindo inspeções. em nenhum momento nós nos distraímos com a questão do Covid. Então, só me permitam discordar um pouco. Logicamente, a gente está com essa pandemia que é mundial, mas eu vi muita paixão, que o futebol é isso, quando você fala de muito clubismo, muito barrismo, muita discriminação de todo tipo, eu vi. Eu só quero discordar dessa questão, se era momento ou não, porque nós não deixamos de fazer nada, CPI da Petrobras, o auxílio emergencial, muitos projetos que votamos aqui importantes para garantir direitos de consumidores já no ano passado, março, mas a vida é assim, eu não me preocupo em relação às críticas, e eu também, como disse o poeta, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, e eu não quero deixar todos os meus pares aqui, deputadas e deputados, numa situação de constrangimento, porque a gente viu críticas, algumas acertadas, outras nem tanto, mas a vida pública é isso, nos impõe isso, e é bom que seja assim. Então, desculpa, Renata, mas só para falar em cima do que falou o Mink e o deputado Luiz e o Alexandre, é que a gente viu, lógico, de novo, futebol é paixão, futebol é bairrismo, é clubismo, mas a gente viu também muita, muita discriminação de todo tipo, de toda ordem nesse tema. Mas não quero me alongar muito, que nós temos mais dois temas. Deputada Renata, por favor. senhor presidente, acho esse tema também muito relevante no sentido que mobiliza paixões, né? A gente, quando fala de futebol, a gente está falando da Geraldo Maracanã, a gente está falando de todo o aspecto histórico de um lugar que marca o Rio de Janeiro, que marca a história do futebol carioca e brasileiro. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é claro que me surpreendeu também a comoção que se teve em torno do tema, mas, evidentemente, a gente sabe que essa casa também é uma casa que ela é organizada para ter a voz da população de maneira respeitosa, de maneira a ouvir o clamor da nossa sociedade. Então, acho acertadíssimo a sugestão de vossa excelência. Também concordo plenamente com o deputado Luiz Paulo. Acho que a gente tem, sim, feito um trabalho excepcional e abri a minha fala nesse colégio de líderes, garantindo esse lugar de proatividade que a Assembleia Legislativa tem com relação ao Covid-19, com relação à superação das desigualdades e acho que, sem dúvida nenhuma, quando a gente mobiliza paixões, a gente acaba também tendo interpretações diferentes em termos de mérito e eu acho que aí isso é complicado porque, obviamente, ninguém é contra que o Pelé seja homenageado, ninguém é contra que figuras importantes do futebol tenham reconhecimento aí da sua atuação importante, mas acho que Vossa Excelência toma uma atitude de grandeza e também acho que essa Casa Legislativa ela precisa ser porosa às demandas sociais, precisa estar colocada nessa relação de troca com a população nos temas que são fundamentais para a população ainda mais nesse momento em que vivemos uma pandemia que desafiou a humanidade, que está desafiando a possibilidade de sobrevivência da nossa população, então, quero aqui fazer coro com o deputado Luiz Paulo nesse sentido e agradecer a grandeza de Vossa Silêncio. Bem, vamos passar para o próximo tema, então, eu queria encaminhar que a gente pudesse fazer uma notificação ao governador para que ele pudesse vetar o PL do Maracanã. Vou passar a palavra ao deputado Carlos Augusto, mas, deputadas e deputados, eu vi, inclusive, IFAM dando declaração, alguém em nome do IFAM, mas eles estavam aonde quando eles destruíram o Anel do Maracanã, a arquibancada, a geral, descaracterizou o estádio, que era o maior do mundo. Continua sendo da importância, não tenho dúvida, e sempre será. Deputado delegado Carlos Augusto. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Presidente, só queria me manifestar no sentido de que eu acho que não se deveria pedir esse veto, mas tudo bem, só queria manifestar nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Então, eu queria, com a concordância dos líderes, vou encaminhar ao governo para que possa vetar o projeto, ok? Eu, terceiro tema, não sei se todos acompanharam, em relação que a gente tem visto do governo federal, em especial do ministro Guedes, em relação ao Estado do Rio de Janeiro, em relação ao nosso regime de recuperação. Para os deputados que tomaram posse em 2019, nós vivemos aqui 16, 17, 18, momentos difíceis no Estado, e em especial na Assembleia. Nós, quase dois anos, ficamos com a Assembleia cercada, de grades, porque foi necessário votar coisas difíceis aqui, aumento de contribuição de servidor, teto de gasto, autorização do empréstimo, a própria autorização da venda da CEDAI, para que o Estado pudesse, naquele momento, parar de ter os bloqueios nas contas, botar o salário em dia, que algumas categorias estavam 3, 4 meses sem receber. mesmo aqueles parlamentares que votaram contra, melhoraram e muito, eu não tenho dúvida, as mensagens que chegaram do governo. Mas, nós votamos muitas vezes aqui, ao som de bomba de efeito moral, balas de borracha, gás de pimenta, como diz o popular, tiro, porrada e bomba. Até o final de março, deputado Luiz, o Estado já pagou mais de 800 milhões de reais de serviço da dívida. Nós estamos por uma liminar do ministro Fux. Não vejo nenhuma boa vontade do ministro Guedes, que parece que o Estado do Rio de Janeiro é aquele filho perdulário, aquele filho que é gastador. Se nós voltarmos para os números, nós vamos ver que o Estado do Rio de Janeiro é o 17º Estado em arrecadação per capita. É o 13º Estado em arrecadação per capita de ICMS. O Estado do Rio de Janeiro contribui com mais de 170 bilhões de reais a cada ano para o governo federal e recebe em troca muito, muito, muito pouco, em torno de 20% do que contribui para o governo federal. O que nós queremos é fazer valer o nosso direito. Nós assinamos um acordo que tem o seu prazo de seis anos, tem um novo, uma nova lei que pode estender esse prazo entre nove e dez anos, com muitas contrapartidas, eu diria, inexequível, porque não se pode comparar um Estado que aderiu à lei de recuperação fiscal, que, ao meu ver, é a lei da falência do ente público, que tenha o mesmo procedimento com uma empresa privada. A empresa quebra, o ativo é usado para pagar os funcionários, os impostos, os credores, mas o Estado não, o ente público não, ele tem que prover saúde, segurança, educação, e a gente não tem essa percepção da equipe da Secretaria do Tesouro Nacional e mesmo do ministro Paulo Guedes. Então, eu apresentei no grupo ontem, já dei entrada hoje, um projeto de decreto legislativo, onde a gente condiciona esse leilão ao regime de recuperação. Eu não tenho dúvida, deputado Márcio Pacheco, se nós trazermos o projeto para o plenário, ele será, terá sua votação aprovada. Eu quero aqui encaminhar com autorização de todos aqui presentes, que a gente possa pautá-lo na próxima quinta-feira. Então, quero autorização de todos, antes, porém, vamos ouvir algumas ponderações. Pode discutir, presidente. Três minutos, por favor. Então, Luiz Paulo, Kinoploch e Valdeck, sem prejuízo dos demais. Jair, ok. Vai discutir também, presidente. Luiz. Presidente. Nata Souza, presidente. Presidente. Ok. Nós temos... Nós temos aqui, presidente, um coletivo de alguns deputados bastante grande que vem tomando diversas ações institucionais contra a privatização da CEDAI, principalmente nos moldes como está colocado. Fizemos a representação no Tribunal de Contas do Estado, na CVM, na Defensoria, no Ministério Público e entramos também com uma ação direta de inconstitucionalidade quanto o decreto do governador que definiu que o prazo de concessão era 35 anos ao arrepio das leis das concessões que afirma que é 25 anos e também mudando a destinação original da CEDAI para ser só uma companhia de fornecimento de água, quando na fusão pelo decreto-lei ela foi criada da fusão da CEDAI, ESAG e Sanerj para ser uma companhia de água e esgoto. Então, o governador não poderia, por decreto, alterar esses dois preceitos legais e sim o projeto de lei enviado a essa casa. Aliás, casa que deveria ser respeitada pelo governador em relação à questão dessa privatização. Bom, dito isso, seu presidente, nós também temos um PDL que apresentamos também no dia de ontem com o objetivo de cessar os esfeitos do decreto do governador. Tive a oportunidade de ler no dia de ontem o seu PDL quando ele foi postado. Eu divirjo do artigo segundo do mesmo, visto, visto, que um PDL ele anula ou não uma decisão que tem a base inconstitucional, mas não pode colocar restrição. Muito menos dizer que depois que assinar o termo de acordo, ele poderia novamente emitir outro decreto. Não poderá emitir outro decreto. E eu chamo a atenção, senhor presidente, que isso é importante, porque na hora que a gente aprovar o decreto legislativo, e eu concordo com a tese de vossa excelência, com a tese e não com a relovação, a nossa ação direta de inconstitucionalidade perderá o objeto, porque o decreto deixará de existir. Mas eu concordo com vossa excelência. A lei complementar 178 de 20, que alterou a lei complementar 159 de 17, no parágrafo segundo e inciso primeiro, diz que a alienação pode ser total ou parcial da participação societária. Por via de consequência, podem ter modelagens mais inteligentes do que essa que está aí, que inclusive ela é, no meu entendimento, obtusa na matemática, porque essa mesma lei complementar diz que esses recursos arrecadados têm que cumprir os preceitos do artigo 44 da LRF, isto é, não podem ser gastos em despesas correntes, então só serviria para pagar serviço da dívida ou para capitalizar o sistema previdenciário. E para concluir, presidente, numa conta muito rápida, com isso, se vai pagar o empréstimo do Banco Paribas e se sobrar algum serviço da dívida, o governo do Estado não ficará com um real no caixa, só fará abatimento de dívida. Dois, se a CEDAR arrecada hoje um bilhão de reais por ano, em 35 anos, ela arrecadaria 35 bilhões, que é muito maior que os investimentos totais previstos ao longo da concessão de 35 anos. Então, não me parece uma modelagem boa, positiva, porque vai tirar do poder do Estado a única empresa lucrativa e ainda mais, a CEDAR continuará a controlar a produção da água do sistema Guandu e o Munana Laranjal. E o sistema Guandu precisa de investimentos superiores a um bilhão de reais, que a CEDAR não o terá mais. Então, recarirá ao Poder Executivo da Fonte Tesoura arranjar esse dinheiro, dinheiro que ele não terá e a água continuará com a péssima qualidade pelo menos duas vezes por ano, como vem ocorrendo. E quem paga esse preço é a população. Então, seu presidente, eu queria fazer essas observações, porque o que eu gostaria mesmo é que o PDL apenas revogasse, fizesse cessar o que está dito no decreto do governador, cessasse os efeitos do decreto. Porque cessando os efeitos do decreto, evidentemente, o edital já fica sem sustentação legal e por via de consequência a licitação não pode ser realizada no último dia aqui do mês de abril. E só para lembrar e para concluir, deputada Marta Rocha há de lembrar que a inclusão da CEDAI no processo de privatização lá no governo Temer foi uma imposição do ministro Meirelles inspirado no ministro, acho que era ministro ou assessor do presidente Moreira Franco então veio exatamente nessa conta com uma questão de fundo e não uma questão de economicidade ou não uma questão que fosse fazer com que o Estado saísse de um período pré-falimentar. Para concluir, por favor. Eu queria fazer essas objeções concluindo, presidente, porque se o projeto for à pauta eu aprovo que ele vá à pauta a gente tem que buscar simplesmente simplesmente fazer cessar os efeitos do decreto do governador. Obrigado, presidente. Falar em investimentos Luiz Paulo, até hoje nós estamos aguardando os investimentos da SEG, até hoje da P5 se você procurar saber quanto foi investido você vai ver que não foi investido nada. É uma falácia, é sempre uma falácia. deputado Kinoploch, três minutos, por favor. Presidente, obrigado. A questão que o senhor colocou no seu PDL sobre a chantagem eu acho até que tem que ser debatido sim, porque ao meu ver tem certo sentido. Agora no tema do PDL do deputado Luiz Paulo eu dei uma lida e aí tem alguns casos que eu queria algumas situações que eu queria trazer à tona. O primeiro é que o Estado ele não é poder concedente a nada relacionado à distribuição e tratamento de água esgoto. Isso está pacificado no marco regulatório do saneamento. O Estado tem a concessão apenas e tão somente da produção da água que não é tema da concessão. Alega-se também o prazo da concessão de 35 anos mas essa questão do prazo foi definido no marco regulatório também do saneamento e isso a gente vai ter que tentar entender o que está valendo. Se vai ser a lei de concessões que diz 25 anos ou a lei do marco do saneamento que diz 35. A outra questão presidente também é que a concessão desses serviços não é da CEDAI e sim dos municípios. No caso da região metropolitana a gente está claro na ADI do STF de 2013 e também no estatuto da metrópole de 2015 e mais recentemente também no marco regulatório de 2020. A CEDAI e aí acaba nessa questão sendo um detalhe porque ela sempre atuou como prestadora de serviço e ela é remunerada para isso. desde a ADI de 2013 ela não tem poder de concessão. A gente inclusive tem a região metropolitana que trata disso. E também uma coisa que é importante deixar claro é que a CEDAI muito em breve não terá valor algum de mercado porque depois do marco do saneamento esse poder são os municípios. Os municípios aderiram essa modelagem que ao meu ver não é a melhor modelagem é uma modelagem ruim se eu concordo o BNDES foi fraco na criação no auxílio dessa modelagem só que os municípios aderiram essa modelagem e eles votaram para que fosse dessa forma a questão da privatização da CEDAI e as outorgas virem para eles. Caso não ocorra os municípios farão por conta própria por si só e a CEDAI perderá o seu poder que se tem o seu valor financeiro de mercado. Então eu gostaria de pedir um bom senso nesse PDL a gente pode estar simplesmente cessando a oportunidade de botar recursos sim para o Estado mais uma vez cito a questão do marco do saneamento é importante que todos tenham ciência agora a gente também não pode refutar e faz sentido a questão do regime de recuperação fiscal e essa quase chantagem o Estado do Rio de Janeiro precisa ter tanto para aqueles que querem participar da concessão da CEDAI segurança jurídica como o poder público precisa ter segurança jurídica não é possível que a gente fique todo mês com esse receio de sair do regime de recuperação fiscal a gente precisa ter instabilidade para trabalhar seja o poder legislativo na sua fiscalização e o poder executivo então acho inclusive até que nós deveríamos criar outras estruturas de pressão junto ao Ministério da Economia que se traga a baila esse debate porque concolo com o presidente da Ciliano nesse caso a gente está sempre tendo que dar algo junto ao governo federal e vendo um pouco de e aí quando eu falo da CIDAI eu falo de enxerda economia e não vendo muito boa vontade de se debater esse tema por Brasília obrigado presidente eu anotei aqui os deputados Valdeck, Jair, Renato, Mink mas teve algum outro deputado que pediu para falar também Renata Souza e Alexandre Freitas presidente não, Renata tá ok Alexandre Freitas presidente quando o senhor puder eu queria só uma questão de ordem presidente Marta Rocha por favor é porque nós vamos já entrar na ordem nas extraordinárias tá vamos conceder a palavra e no final concedo a questão de ordem para o deputado Luiz deputado Valdeck por favor presidente deputadas e deputados de maneira bem objetiva em primeiro lugar eu quero lembrar que desde que o presidente André Siciliano assumiu o comando da Assembleia Legislativa contando inclusive do seu período de interinidade há uma diretriz clara apresentada aos parlamentares sobre os projetos de decreto legislativo e esses projetos de decreto legislativo segundo essa diretriz salvo engano de minha parte não seriam pautados se buscassem simplesmente digamos obstruir decisões de governo porém quando os projetos de decreto legislativo buscassem sustar atos do governo que contrariassem a legislação aí sim eles teriam lugar na pauta nesse sentido eu quero dizer em primeiro lugar que a tese eu li as matérias e conversei até com o André por telefone ontem li as reportagens acho que a tese aqui levantada brandida pelo André uma tese perfeitamente compreensível lúcida e razoável eu não quero nem aqui entrar nos detalhes do que penso sobre as exigências absolutamente draconianas e antidesenvolvimentistas impostos ao Rio de Janeiro no contexto do regime de recuperação fiscal não vou fazer esse debate aqui agora porque o tempo não me permite mas eu entendo essa tese agora assim simplesmente e eu quero aqui me alinhar com o que mencionou agora há pouco o deputado Luiz Paulo eu acho que o decreto o decreto de dezembro de 2020 de 23 de dezembro de 2020 47.422 que o governador interino fez publicar e que é o lastro é a base para o edital da concorrência internacional 01.2020 ele infringe ele infringe normativas em vigor no Rio de Janeiro e aí é por isso que o projeto de decreto legislativo deve prosperar eu tenho dúvidas se no corpo do decreto deve constar esta condicionalidade a tese do André eu quero aqui deixar claro eu entendo a tese do André acho que tem um argumento razoável e plausível eu só não sei se essa condicionalidade deve constar no texto do PDL porque na verdade por si só já basta apontar os elementos de infringência as normas em vigor no Rio de Janeiro para barrar esse decreto de 2020 e é claro também eu ouvi aqui as ponderações interessantes do deputado Alexandre Kinnoploch eu acho que tem um debate de fundo que não será feito aqui agora por nós mas o debate de fundo é um debate de concepções deputada Mônica deputado Mink há deputados e deputadas que entendem que a gestão desses serviços a gestão da água a gestão do esgoto por serem tão fundamentais e essenciais a saúde da população devem estar sob a responsabilidade estatal é um debate estou dizendo que essa é a posição que deve ser exposada por todos não mas essa é uma questão de fundo que nos separa aqui entretanto em relação ao PDL seja em função da lei estadual de concessões seja em função dos próprios textos legais originais André ainda lá dos anos 70 e que não foram revogados e que foram e que deram origem a atual CEDAI seja a própria lei que nós votamos mais recentemente em 2017 foi essa lei que autorizou que as ações da CEDAI fossem usadas como garantia a uma operação de crédito internacional junto ao banco BNP Paribas se mesmo essa lei porque essa lei não é uma lei que autoriza o Estado a fazer uma licitação pública é uma lei que autoriza simplesmente o Estado a usar as ações da CEDAI como garantia que é uma coisa diferente então assim eu quero aqui resumir dizendo o seguinte que acho que o PDL deve ser pautado mas eu acho que o texto no texto do PDL não deveria constar explicitamente essa condicionalidade eu acho que o debate a exposição de motivos mas acho que o PDL tem que ser lacônico dentro da diretriz que a Assembleia tem trabalhado com ela se o decreto governador infringe normas em vigor no Rio de Janeiro isto é argumento largamente suficiente para que ele seja tornado sem efeito por um PDL é como penso nesse momento André seguida Jair Renata Minck Alexandre Freitas e Mata Rocha por favor Jair deputado Jair Bittencourt senhor presidente estou ligado ok senhor presidente primeiro boa tarde a todos colegas deputados e só queria fazer uma breve referência a esses procedimentos que tem sido adotados em relação a CEDAI eu concordo com vários acompanhos deputados que esse tema precisa de ser mais debatido e acho que o tema mais importante que o senhor traz nessa reunião é sobre o tratamento que o ministro da economia vem dando a questão fiscal nossa aqui do estado precisa ficar bem claro para todos e para a população que o estado e a Assembleia Legislativa tem feito tudo que é possível para colaborar cortar gastos enxugar conseguir superávit e isso não tem valido de muita coisa para o governo federal na hora de assinar esse novo contrato com o estado do Rio o que vem nos prejudicando em inúmeras coisas pela instabilidade que gera e eu concordo plenamente com vossa excelência que a partir do momento que nós dermos a permissão final para que a CEDAI seja privatizada ou seja concedida de qualquer forma nós perdemos a única forma de negociação que nós temos de fazer um bom acordo com o estado do Rio então isso realmente não tem dado para entender o meu posicionamento pessoal é até contra a privatização eu não sou a favor da privatização entendo que em um determinado momento foi preciso e que talvez ainda seja mas eu concordo com vossa excelência e acho que nós deveríamos aprofundar esse debate o governo federal não tem feito a contrapartida como o estado tem sido feito tem compartilhado tem feito através do governo federal para melhorar a crise no estado do Rio então eu concordo com vossa excelência e com a maioria dos deputados que realmente não dá para entender esse posicionamento ainda temos que tratar isso com mais calma é só isso senhor presidente deputada Renata três minutos por favor Renata senhor presidente muito obrigada vou procurar não me repetir mas é quase que unânime aqui a necessidade de um debate mais qualificado sobre o tema CEDAI é unânime também o reconhecimento do quanto que a CEDAI é fundamental para a população do estado do Rio de Janeiro e que claro qualquer marco legal que tente privatizá-la precisa ser precedido de muitos debates e não só de um decreto que o governador retira ali às vésperas do Natal para forçar a privatização da CEDAI sem o debate devido na nossa sociedade e é importante senhor presidente a gente reconhecer e por isso acho fundamental e concordo que o PDL que vossa excelência sugere seja discutido por nós na quinta-feira mas acho que a ressalva feita aqui pelos deputados Luiz Paulo e Valdeque Carneiro é essencial diante de uma situação de negação das leis já vigentes no estado do Rio de Janeiro com relação a concessão e com relação a própria CEDAI é fundamental que a gente construa formas de debates públicos mais conscientes da situação de vulnerabilidade também que se encontra na nossa população hoje é efetivo a situação de uma água que não é adequada de um sistema de regulação sanitária que também não é adequado mas também não é adequado a forma que a empresa CEDAI foi gerida nos últimos anos gerida a ponto de que com todo o potencial que a CEDAI tem de promover uma água de qualidade e também processos sanitários e isso é fundamental que é a destinação dessa água enfim o esgoto tratado isso tudo diz respeito a uma situação de desigualdade no estado do Rio de Janeiro com relação ao próprio acesso a esse serviço então eu acho que existe um debate de fundo que precisamos todos nos debruçarmos porque essencialmente a gente tem hoje uma população que diante de uma gestão descompromissada com o serviço de qualidade da Petrobras e vulnerabilizando também a Petrobras desculpa a CEDAI e vulnerabilizando também a CEDAI no quesito de justificar aí a sua futura privatização acabou sucateando as suas bases então é muito importante a gente ver que claro existe o marco do saneamento básico no Brasil mas existe também um referencial que nós não podemos ignorar e omitir todos os grandes países que privatizaram a sua água e o seu esgoto estão em readequação de garantia para que seja reestatizado a água e o saneamento básico justamente porque compreendem que isso é uma questão de soberania nacional que portanto aquilo que a ONU e outros organismos de direitos humanos no mundo já reconhecem a água e o saneamento básico como elementos centrais para a dignidade humana precisamos aqui encarar esse debate também porque não é um debate simples é um debate onde a população precisa ter voz ativa porque estamos bebendo água com cheiro com cor sabor ruim a água não deveria sequer ter sabor a gente tem uma crise hídrica que se alastra no Rio de Janeiro esses são temas centrais no dia de hoje e que portanto a privatização da CEDAI a qualquer custo e sem o debate com o sindicato por exemplo dos trabalhadores da CEDAI sem o debate com a população é inviável porque senão a gente de novo comete erros muito evidentes com essa privatização como já assistimos em parte da Zona Oeste onde a água foi privatizada o saneamento básico foi privatizado e a concessão inclusive tem um elemento da concessão que foi justamente a impossibilidade dessa mesma concessionária de oferecer o serviço de saneamento básico e de água para aqueles territórios que são supostamente não urbanizados que são supostamente inseguros ou seja a gente ainda tem uma possibilidade de uma concessão como essa garantir uma discrepância uma desigualdade maior todos nós sabemos que o investimento em saneamento básico a cada um real investido em saneamento básico a gente economia 4 na saúde pública e no momento de uma pandemia é fundamental que esse debate tenha complexidade que representa a privatização da SEDAI nesse momento onde a população está morrendo de covid onde a população está morrendo sem leitos e não pode morrer também sem o acesso a água de qualidade a uma água que sustente a nossa população no momento de crise sanitária e econômica no nosso estado então só deixar aqui registrado que concordo inteiramente com o que colocou Luiz Paulo o deputado Luiz Paulo e o deputado Valdeque Carneiro e que a gente possa sim ouvir a população sobre a privatização da SEDAI uma empresa que gera um lucro de um bilhão ao ano para o estado ou seja não é uma empresa que dá prejuízo para o estado do Rio de Janeiro pelo contrário então deve ser encarada como um bem valioso que garante a soberania do estado nesse sentido muito obrigada senhor presidente deputado Carlos Bink para discutir presidente democrático rubro negro André Siciliano rapidamente antes de entrar no tema e sobre o tema anterior eu queria dizer que no debate do Maracanã eu mencionei uma lei de coautoria minha com vossa excelência que acaba com a mordaça nos estádios isso veio à tona porque esse companheiro Rodrigo Pilha uma das razões que ele está preso é porque ele protestou num estádio e lá não havia a lei que a gente fez aqui de liberdade de expressão voltando então agora aqui sim ao tema CEDAI como meus colegas explicaram antes falo do Valdeque Carneiro Luiz Paulo e agora a Renata Souza há dois temas que convergem a discussão da privatização e a discussão da asfixia econômica e discriminação contra o Rio de Janeiro então são dois temas diferentes que acabaram convergindo sobre a questão da CEDAI como a esquerda em geral eu me pronunciei contra a privatização eu coloquei na constituição estadual de 89 a obrigação do prévio tratamento do esgoto antes do lançamento no corpo receptor e a obrigação de transparência nas informações sobre qualidade da água infelizmente ao longo de todos esses anos a gente lutou muito pelas duas e nem sempre foi bem sucedido a última um projeto que a gente deixou pronto em 2013 que na época a CEDAI foi contra foi a transposição do Rio dos Poços e do Rio Queimados que tiraria um esgoto da bacia de captação da Eta Guandu isso tem a ver com a qualidade da água a Renata Souza acabou de falar sobre esse tema e todos os deputados tem falado sobre isso Mônica Francisco todos os deputados eu fiz um levantamento ano passado no Ciafem não houve um real de investimento no FECAM no projeto de transposição do Rio dos Poços então a Giosmina vai continuar ser contra a privatização não significa concordar com tudo que a CEDAI tem feito vamos lembrar que um ex-presidente da CEDAI saiu corrido aqui da Assembleia Legislativa numa audiência que ele não conseguiu explicar absolutamente nada disso então para simplificar eu até digo sempre que a esquerda deveria lá atrás ser mais crítica e cobrar mais mudanças em relação ao saneamento ao desperdício porque isso tudo que talvez não tenha sido feito com a ênfase necessária acabou jogando a água no moinho da privatização indo qual é a minha posição sobre isso eu concordo com as observações do presidente André Siciliano concordo que o projeto vá a pauta ele pode ser aperfeiçoado num ponto ou no outro há a questão que o Luiz Paulo levantou que contraria leis em vigor então isso não pode virar de companhia de água e esgoto em companhia de água em suma há questões formais e portanto a discussão tem que ser reposta a população tem que ser outra vez resolvida a situação é outra há a questão da crise hídrica e também há essa questão da asfixia do rio a gente não pode aceitar um prato feito para o governo federal e ao mesmo tempo o rio ser inviabilizado por nove anos sem poder contratar um funcionário da saúde pública um funcionário da segurança pública um professor da educação pública então isso é faca no pescoço é morte anunciada e asfixia então seja por um ponto seja por outro eu defendo que o projeto vá à pauta que se façam nele os ajustes necessários e alguns foram levantados pelos deputados alguns foram levantados agora a oportunidade de colocar isso em pauta seja pela rediscussão da privatização seja por não aceitar de forma pacífica e calada essa opressão e chantagem a que o rio está sendo submetido eu acho oportuna essa decisão e me solidarizo com vossa excelência e acompanho a vossa liderança que ouçam o rio de janeiro antes de nos asfixiar deputado Alexandre Freitas três minutos por favor presidente gostaria de iniciar dizendo que eu concordo com o senhor está ruim o seu sol deputado Alexandre a qualidade do seu link não está boa está ruim melhorou está ruim está chegando bruncado o seu som sua imagem está congelada oi melhorou faz o seguinte então passa para o próximo que eu vou tentar ajeitar aqui ok deputada Marta Rocha em seguida Alexandre Márcio Pacheco presidente eu quero me manifestar como uma parlamentar que desde o primeiro momento atuou em defesa da CEDAI contra a privatização entendendo que a água é um bem público é uma garantia de direitos humanos e portanto não pode ser privatizado aos mais antigos eu queria lembrar que no momento da votação nós manifestamos o nosso voto contrário à privatização não só ouvindo ao longe o barulho das bombas e com cerco ao prédio da Assembleia Legislativa mas também enfrentando um discurso leviano do governo à época que dizia que se não houvesse a privatização os servidores do Estado não seriam remunerados e sobretudo vivíamos naquele momento o não pagamento dos pensionistas dos aposentados então ter essa posição de defesa diante de argumentos falsos e do cenário que se apresentava demonstrou sem dúvida nenhuma o nosso compromisso com a CEDAI e com o entendimento de que a água é um bem público quero lembrar que o governo que foi eleito para atuar entre 19 e 22 na apresentação do programa de governo também se manifestou contrário à privatização da CEDAI essas questões podem parecer esquecidas no tempo ou podem parecer simbólicas mas quando escolhemos um governo escolhemos através do seu programa do governo da manifestação do seu interesse então me causa sempre espanto não só as mudanças de entendimento que ocorreram nos últimos anos mas também como bem colocou vossa excelência presidente siciliano o estado de subserviência com que o estado do Rio de Janeiro se posiciona diante de algumas questões foi assim no momento da intervenção federal como bem lembrou aqui o deputado Luiz Paulo qualquer outro partido que estivesse à frente do governo na época teria uma intervenção ampla e imediata no caso do Rio de Janeiro ela foi restrita a segurança porque havia uma identidade política entre o governo federal e o governo estadual com a exigência do então assessor Moreira Franco que foi a figura que cometeu o maior exterionato eleitoral já existente no Rio de Janeiro quando derrubou o projeto do CIEP apresentando aí o seu discurso de que em seis meses acabaria com a violência essa mesma pessoa insistiu com a privatização da CEDAI pelos motivos que escapam não ao nosso conhecimento mas que todos sabemos quais são os verdadeiros motivos que levaram a essa decisão e assim presidente ao longo desse período todo tenho sido solidária nas ações sou signatária de alguns procedimentos junto com o deputado Luiz Paulo e outros deputados ao projeto do decreto legislativo que foi apresentado ontem mas quero aplaudir a sua iniciativa eu invejo algumas imperfeições mas essa casa é a casa do debate essa casa é a casa do diálogo então que em muito boa hora agora na quinta-feira nós possamos discutir sobretudo para firmar aqui o entendimento que o Rio de Janeiro precisa ser bem tratado o Rio de Janeiro o que é bom para o Brasil tem que ser bom para o Rio de Janeiro não será feliz não será feliz o Brasil se o Rio de Janeiro não caminhar bem então que em muito boa hora venha esse projeto de decreto legislativo que eu volto a afirmar no meu entendimento tem algumas imperfeições eu não vou aqui discuti-las mas tragar o debate e será uma frente de resistência para a CEDAI e lembrando aqui que a CEDAI é uma empresa que dá lucro mas é uma empresa que não tem investimento lembrando aqui os servidores da CEDAI lembrando aqui que o atual governo não tem interesse em fortalecer a CEDAI porque aceita silenciosamente a privatização da CEDAI não entendendo o momento particular e difícil que vive o estado do Rio de Janeiro e que essa decisão pode ser sim uma dose fatal para o estado do Rio de Janeiro muito obrigada Presidente me permite uma questão de ordem sobre o tema tem que se inscrever Samuel porque tem outros inscritos desculpa eu só queria que o senhor hoje eu queria falar no expediente final quase não fala então eu gostaria de me inscrever logo agora é possível desculpa aí a petulância sei mas é que tem outros parlamentares inscritos Alexandre Feito e Pacheco com a quescência dos dois parlamentares ele falou no expediente final presidente ah ok está feito obrigado nada meu irmão deputado Alexandre está me escutando agora bem presidente parece que sim vamos lá perfeito bom presidente começar dizendo que eu concordo com o senhor acho que o estado do Rio de Janeiro é o estado mais prejudicado pelo pacto federativo que nós temos ainda com toda corrupção e comportamento perdulário com dinheiro público com dinheiro do cidadão fluminense se nós mudássemos a lógica de cobrança do ICMS o estado do Rio de Janeiro seria muito maior que São Paulo e principalmente a lógica do ICMS do combustível então o modelo de pacto federativo que nós temos a quantidade de dinheiro que todos os anos o estado do Rio de Janeiro dá para a União é um negócio imoral é algo totalmente desrespeitoso e desonesto com a população do estado do Rio de Janeiro então quanto a esse ponto obviamente que o senhor sabe que pode contar comigo sempre a gente vai lutar o máximo que puder seja na via judiciária ou então na via legislativa para que a gente consiga trazer recursos e mudar a lógica do nosso pacto federativo para favorecer as qualidades do estado do Rio que durante anos e anos vem sendo prejudicado por conta dessa união que nós temos mas quanto a privatização da CEDAI eu acho que já é um tema que passou tem deputados aí que se espantam e falam que a qualidade da água ela é muito ruim então a privatização da CEDAI da distribuição da água ela é um ponto de dignidade da pessoa humana todo o debate em relação a esta privatização já foi feito não tem mais como nós voltarmos isso já é ponto pacificado inclusive no judiciário então conforme o próprio deputado Kinoploch falou caso esse decreto prospere o que a gente vai ver é de fato a perda de valor da CEDAI e a perda de uma chance uma provável perda de uma chance ou então simplesmente uma geração de insegurança jurídica então seria de extrema irresponsabilidade por parte do parlamento revogar o decreto em vistas do leilão internacional que a gente já sabe que tem bastante interessados diante de toda essa ineficiência da CEDAI e aí é curioso que tem deputados de esquerda que se espantam e dizem que o problema da CEDAI é a gestão acho que o que todo liberal diz é que justamente o problema da estatal é a gestão porque ela não está preocupada em entregar o melhor serviço não está preocupada em entregar o melhor produto assim como seria uma loucura a gente dizer que precisaria estatizar a distribuição de alimentos é uma loucura defender que a água precisa ser estatizada na sua distribuição o Rio de Janeiro não tem capacidade de investimento esse argumento do deputado Luiz Paulo de que a CEDAI perderia receita é uma falácia porque a CEDAI infelizmente continuaria captando e tratando a água então ela seria fornecedora de água para as empresas que vão distribuir essa água e obviamente que o Estado se ele é horroroso na prestação de inserviço ele é menos pior fiscalizando então quem tem a ganhar com a privatização da CEDAI é a população é o cidadão que não aguenta mais ver água podre e ver água maltratada chegando na sua torneira aquele deputado que preza pela dignidade da pessoa humana não pode atrapalhar a distribuição a privatização da distribuição da água no Estado do Rio de Janeiro e novamente reforçando o ponto que o deputado que o nosso bloco botou o que a gente vai fazer caso seja aprovado esse decreto legislativo é gerar insegurança jurídica e correndo o risco de fazer com que a CEDAI perca valor de mercado e ela nunca investiu em saneamento mesmo gerando lucro ao longo dos anos ela não investe nenhum por cento do seu lucro na melhoria do serviço fora as outras oportunidades que existem na coleta do esgoto a CEDAI por exemplo ela não faz a extração do fósforo que é uma commodity a CEDAI ela não fornece tipos variados de água então você dá água potável para a agricultura é algo totalmente absurdo de descabida é ineficiente a verdade é que a CEDAI ela é muito lucrativa para certos políticos e principalmente para aqueles que trabalham e tem salários altíssimos dentro da companhia obrigado presidente deputado Márcio Pacheco senhor presidente eu queria em primeiro lugar dizer fazer alguns apontamentos técnicos e muito brevemente a respeito dos dois PDLs primeiro que o PDL que vossa excelência apresenta quando ele inclui a questão do regime de recuperação fiscal ele faz a remissão ao primeiro processo da CEDAI porque quando nós aprovamos quando o regime o Rio de Janeiro entrou no regime de recuperação fiscal ele entra como uma garantia justamente para que o Rio de Janeiro entrasse no regime de recuperação fiscal e os que votaram contra o processo de privatização é porque de fato à época disse bem deputada Marta Rocha se tratava de um processo diferente do que se apresenta agora então em primeiro lugar o PDL que vossa excelência apresenta ele faz uma remissão juridicamente exata ao que foi proposto no início porque ele mostra o papel da Assembleia Legislativa em cobrar agora do governo federal uma posição efetiva na permanência do Rio de Janeiro no regime de recuperação então é acertada essa visão jurídica e eu divijo da visão jurídica do outro PDL outra questão importante senhor presidente é que não se trata da concessão da CEDAI da CEDAI enquanto empresa e por que eu digo isso? porque se fosse assim nós consideraríamos a concessão de uma empresa que presta serviço para 64 municípios e não é isso foi uma decisão feita num colegiado pelas prefeituras pelo Instituto da Região Metropolitana onde 35 municípios participam e participaram 29 municípios desse não aceitaram participar e portanto quando nós escutamos aqui de que a CEDAI deixa de ser uma companhia de água e esgoto não é verdade porque ela continua sendo baseado no seu potencial primeiro de criação para os 29 municípios que não recebem não aderiram à participação continua sendo da mesma maneira a concessão é de serviço o Estado funcionou como um representante dos titulares desse serviço os municípios a CEDAI ela participa desse processo então senhor presidente eu não vou adentrar eu vou encaminhar inclusive depois desse processo uma nota técnica para todos os deputados aí como líder do governo o Rio de Janeiro está perdendo muito ainda porque o regime de recuperação fiscal não foi devidamente adequado pelo governo federal para o Estado ontem mesmo eu estava com o governador o governador ligou para o presidente da república falaram ao telefone no compromisso de que o Rio de Janeiro precisa continuar no regime de recuperação fiscal eu quero dizer a vossa excelência presidente que quando faz um gesto em nome da Assembleia no sentido de demonstrar o compromisso que deveria ter o governo federal para com o Rio de Janeiro vossa excelência acerta juridicamente eu 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 me refiro a a esse entendimento eu tenho certeza que o governo federal vai avançar em cumprir essa questão o Rio de Janeiro o governo do Estado está fazendo o seu papel e eu repito sem entrar muito ainda no debate técnico eu vou encaminhar a nota técnica para a discussão da pauta eu o modelo não é o mesmo apresentado da primeira vez não se trata de concessão da empresa se trata de uma concessão de parte dos serviços e eu vou fazer a defesa no tempo oportuno portanto seu presidente essa era a minha colocação inicial ainda fazendo votos que cheguemos a um acordo e que o Rio de Janeiro continue o regime de recuperação fiscal e que o governo federal cumpra o seu papel presidente eu queria me escrever por favor já avançamos 30 minutos nas sessões eu vou eu vou escrever o deputado vai com a palavra o deputado Valdeck seguido o deputado Luiz e vamos encerrar é possível é possível ou não eu queria fazer uma intervenção vossa excelência tem a palavra deputado Eleomar pois não agora por favor Flávio Serafini presidente também gostaria de fazer a palavra eu vou ser muito breve mesmo porque o que acontece é o seguinte está todo mundo aí inclusive dizendo por que que deva ser privatizado e aí por que que no mundo inteiro está havendo um movimento no sentido de desprivatização daquilo que já foi privatizado em termos de saneamento básico porque não deu certo e por que que não deu certo não deu certo exatamente por questões de problemas reincidentes serviços inflacionados ineficientes e com investimentos insuficientes agora o que que acontece quando tem a privatização o que que tem se observado acarreta tarifas muito altas não cumpre promessas feitas inicialmente e operam com falta de transparência total não é brincadeira quer dizer de 2000 2000 a 2015 simplesmente é 235 casos de remunicipalização no sistema de água abrangendo 37 países e afetando mais de 100 milhões de pessoas será que isso daí não conta não é levado em consideração onde é que está a eficiência da iniciativa privada na administração dos serviços de fornecimento de água de esgotamento sanitário e inclusive da questão do saneamento básico como um todo então é é isso daí então quando nós estamos defendendo e o que acontece é o seguinte é bom que coloque a primeira vez que vem a questão do do é essa questão dos dinheiros que o estado do Rio de Janeiro manda para o governo federal e que devolve 20% 25% quer dizer quando vem essa coisa de recuperação a primeira vez que a recuperação foi discutida na Assembleia Legislativa é bom que a CEDAI não estava não eu não a CEDAI não estava incluída não a segunda vez vem volto a segunda vez que vem discutido regime de recuperação fiscal aí se inclui a CEDAI e a gente sabe que a CEDAI foi incluída exatamente por gestões do Moreira Franco na época que era ministro secretário isso aquilo e com o senhor Henrique Meirelles que era então é isso aí então agora a única é a empresa que dá lucro apesar de não existir investimentos para melhorar a qualidade da prestação dos seus serviços isso daí é público e notório isso daí será que o pessoal não vê e aí a única empresa que dá lucro que era exatamente dar pra quem pra iniciativa privada a iniciativa privada me prove a eficiência dela porque ela mama demais exatamente das chetas do Estado pra garantir a sua sobrevivência e sair aí cantando loas de êxito que realmente não acontece então é isso daí eu gostaria de colocar isso pontuar isso só isso quer dizer é inadmissível o mundo inteiro a onda de reestatização e aqui o Rio de Janeiro exatamente contra tudo isto provado porque que não deu certo porque que ela realmente está acontecendo e o Rio de Janeiro querendo ir exatamente nessa contramão ou seja querendo privatizar isso atende a interesses únicos exclusivamente da iniciativa privada que não tem compromisso inclusive a população mais pobre aquela que realmente hoje é beneficiada com a tarifa social ela vai deixar de existir essa tarifa social vai penalizar mais ainda para concluir por favor então gostaria de deixar isso claro concluído Obrigado deputado Flávio três minutos Presidente muito brevemente eu quero falar da importância desses projetos decretos legislativos para assustar esse processo de privatização da CEDAI a gente defende que a água é um bem comum e tem que ter uma gestão pública para garantir a vida a saúde das pessoas tem que ser administrado de uma forma planejada para que ele seja duradouro para que ele não seja desperdiçado e a gente tem na CEDAI uma empresa que nos últimos anos colecionou récordes de lucratividade é uma empresa que tem na verdade significado grande arrecadação para o nosso estado a gente tem que melhorar a gestão sim tem que garantir o acesso à água para a população da Baixada para a população da Zona Oeste do estado do Rio de Janeiro então a CEDAI tem que investir para garantir esse abastecimento mas privatizá-la é um absurdo contra a própria saúde financeira do estado do Rio de Janeiro contra a garantia da água como direito para a população então esses projetos do decreto legislativo são importantes e num cenário onde o governo federal tenta nos amassar nos chantagear nos apertar colocar a questão da CEDAI pública é um elemento importante para reforçar nossa autonomia Obrigado Deputado Luiz e vamos às pautas Sr. Presidente a questão de ordem é para lembrar a Vossa Excelência que na quarta e quinta-feira 12 parlamentares não poderão estar aqui em plenário os 10 que fazem parte do TEM e os 2 que fazem parte da acusação queria lembrar que entre esses 12 tem 3 que são membros da Comissão de Constituição e Justiça que é o deputado Valdeck deputado Chico Machado e eu porque senão seria simples botaria na pauta na quinta recebe emenda sai de pauta e depois volta na semana que vem mas tem o parecer da CCJ e possivelmente eu e o deputado Márcio Pacheco teremos divergências profundas sobre o tema então eu queria ponderar Vossa Excelência essa questão de ordem porque como Tribunal Especial São 6 deputados são 6 deputados não 10 o TEM vai ouvir na quarta-feira às 9 horas da manhã os ex-secretários de saúde Edmar e na quinta-feira a partir das 9 horas da manhã o governador afastado Wilson Witzel e eu acredito que a saúde coitiva de quinta-feira vai demorar bastante então eu só queria ponderar essa questão de ordem Vossa Excelência Deputado Luiz o compromisso nosso é de trazer a pauta na quinta em relação às divergências cada um tem a sua posição e o seu ponto de vista eu não concordo com muita coisa que Vossa Excelência falou em relação ao meu PDL em relação à inconstitucionalidade aqui eu não concordo com isso porque eu entendo mas é posição a gente tem que respeitar as posições nós vamos chegar a um bom termo daqui a pouco a gente conversa mas a ideia primeira está na pauta na próxima quinta sem prejuízo de como sempre discutirmos conversarmos e tentar um caminho aqui do consenso em relação a todas as questões não somente essa então tem um outro tema para encerrar que é um pedido dos prefeitos eu vou fazer chegar nos conjuntos dos deputados e eu tenho recebido aqui muitos prefeitos e parlamentares advogando para os prefeitos então a gente fala através dos grupos lá então havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos e aí